Boa tarde, Jardim 2! Pois é, essa imagem representa exatamente o que a Tia Bete está sentindo fazendo essa aula para vocês. Muito amor pela nossa escola, né? Que saudade! Prepara o coração para surpresa! Olha aqui, turma! O portão da entrada da educação infantil. Quem lembra da Tia Bete aqui no portão? Recepcionando vocês, dando boa tarde. Super contente com a presença de vocês aqui no colégio. Quem lembra? Levanta a mão! Que delícia, né? Olha o nosso caminho da entrada. A Tia Bete caminhava com vocês, não é isso? Até chegar nesse portãozinho. A gente tá dando a felicidade, não é mesmo? Tá, pra dizer pra vocês que a gente veio aqui gravar no colégio com toda a segurança. A professora Alcione veio me ajudar nessa gravação. Nós estamos com toda a segurança e proteção. No momento que eu estou de máscara, às vezes ela tira se ela precisa falar, mas uma sempre tá de máscara, tá? Porque é muito importante a gente se cuidar neste momento, não é mesmo? Olha lá, turma! A professora Alcione, ó, demonstrando a nossa entrada. A entrada do colégio, ó. A entrada principal, né? Do nosso colégio. E ela vai se encaminhar até a recepção. Ó, o nosso querido jardim. Ai, que gostoso o nosso jardim, né? Vamos lá, Tia Alcione? Os papais, quando precisam, né, conversar alguma coisa com a administração, ó. Eles se encaminham até aqui, até a recepção do nosso colégio. Olha aqui, tem álcool em gel, né? Com toda a segurança. Ó, a Tia Alcione veio gravar aula aqui com a Tia Bete, mas nós estamos com todos cuidados. Ó, ela vai mostrar que aqui tem um toalete, ó. Na recepção, viu só? Isso, muito bem! Agora, a Tia Alcione vai mostrar uma salinha de reunião, quando os papais precisam conversar, alguma coisa, ou visitante com a gestão da escola. Ó, aqui temos uma salinha de reunião, ao entrar ao colégio, tá vendo? Olha lá! As fotos dos alunos, a direção. Olha que legal, que recordação bonita, né? Tá vendo? Tá vendo? E aqui, a nossa enfermaria. Quem adorava ir na enfermaria, hein? Ser mimado pela Tia Joyce, o Tio Flávio. Nossa sala! Jardim 2D, olha onde a Tia Bete está! Vim aqui no colégio, no nosso colégio Parque Sevilha, na sala do Jardim 2D. Na sala do Jardim 2D, gravar o conteúdo da nossa aula de História e Geografia. Sobre o quê? Sobre a escola! Olha aqui a sala de aula de vocês. A pia, ó, onde a gente lavava as mãos, fazia a nossa igreja bucal. Podíamos tomar água, porque a água é filtrada. Olha o armário de vocês guardarem a mochila. Aqui as caixinhas da Tia Andréia, ó, onde ela organizava as massinhas de vocês, as colas. Olha o painel do seu aniversário antes, que lindo! As pastinhas de vocês, alguns materiais, né? Olha a mesinha, onde vocês fazem atividade, onde a gente brinca e aprende muito. Não é mesmo? A mesa da professora e a nossa lousa, ó. O quadro verde, a nossa lousa. E, olha aqui, o nosso boi negro, né? Dentro da nossa sala também. Para o melhor conforto, não é mesmo? Vamos ver o restante do nosso colégio, para relembrar? Olha aí a quadra! Quem adorava a aula do Tchugu? Ai, que crianças mais lindas fazendo atividade, brincando na escola. Que delícia, né, Jardim 2? Vamos torcer, que logo, logo estamos lá de volta, né? Vai pegando o livro Marcha Criança de Natureza e Sociedade. Que chegou a hora da atividade. Vamos lá? Página 103 do livro Natureza e Sociedade. Escola. Pinte a criança, que representa como você se sentiu no primeiro dia de aula. Aqui tem o irritado, o calmo, o alegre, o tímido e o triste. Se eu fosse pintar, eu ia pintar o alegre, porque a tia Bete estava muito alegre em receber vocês. E identificou no primeiro dia de aula, o sentimento que se identificou, tá bom? Aqui está escrito assim, ó. A, B, C. Muito prazer em conhecer a turma inteira. Que gostoso saber ler, livro, carta ou baboseira. Antes disso, eu andava pela rua adivinhando. O que será que está escrito? Onde? Como, quem e quando. Logo, logo, vocês vão estar lendo, hein, Jardim 2? Já estão conhecendo as famílias silábicas. Aqui fala assim, você gosta de ir à escola? Porque é importante estudar. Vamos fazer um combinado? Vocês vão fazer um videozinho aí e mandar para a tia Bete, pelo WhatsApp do colégio, respondendo essa pergunta. Tá bom, Jardim 2? Agora, vamos para a página 104. Desenhe o que você mais gosta de fazer na escola. Não esqueça de colorir. Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito com lápis preto de lição. E depois vão pintar com lápis de cor. E mandar esse registro lá na agenda Edu para a tia Bete. Um beijo, Jardim 2! Até a próxima aula!